Olá meus amores, tudo bem com você? Aqui quem fala é a Vidente Paloma, peço desde já que se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e deixe seu like. Deixa aí o comentário de vocês que é muito importante para fortalecer o canal. Hoje nós iremos falar de um caso muito misterioso que aconteceu com um garoto de 13 anos em Franca. O caso de hoje é consideravelmente recente e muito misterioso. Também se trata do mistério em torno de um garoto de 13 anos que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. Hoje vamos falar do desaparecimento de Wesley Pires. Eu vou contar assim bem resumindo mesmo para vocês, tá? Que a história é um pouquinho longa, digo o caso é um pouquinho longo. Wesley, ele morava com seus pais e tinha duas irmãs, uma de 10 anos e a outra de 15 anos. A mãe do Wesley descreve ele como muito tímido, estudioso, dócil, carinhoso. O convívio com o filho era dos melhores e ele nunca teve nenhum problema familiar, nem mesmo era de brigar com as irmãs. A vida do Wesley se baseava em escola e casa e mesmo em casa ele era quieto. Às vezes ele saia na região, mas ele não tinha muitas amizades. Suas amizades eram mais na escola. Ele passava a maior parte do tempo se interagindo na internet. No entanto, no dia 28 de agosto de 2020, um mistério teve início e mudou completamente a rotina do garoto e de toda a sua família. Durante a tarde, Wesley saiu de casa e disse que iria dar uma volta e iria passear num lugar que lá é conhecido como varejão. Não tinha acontecido nada fora do normal naquela data. O menino não tinha apresentado nenhum comportamento fora do normal. E sendo assim, ele saiu de casa sem nenhum problema. As horas se passaram e seus pais chegaram em casa do trabalho e aquela tarde, Wesley não chegou em casa. Daí chegou a noite e ninguém viu o menino. Nesse trajeto que ele deveria fazer, não havia nada que tivesse a possibilidade de acontecer algo envolvendo o menino. Sem saber onde Wesley poderia estar, as autoridades foram avisadas e foi registrado o desaparecimento. E uma busca oficial pelo garoto começou na cidade. Diante de algumas informações passadas para as autoridades, foi notado que pelo caminho que Wesley passou, tinha algumas câmeras de segurança e filmou o garoto passando por um bairro na região sul da cidade. E de repente, ele entrou numa região de mata e 15 minutos depois, ele foi filmado numa rodovia. E nesse momento, ele caminhava e levava com ele uma bicicleta que não era dele. Em um momento que o menino aparece, ele está sempre sozinho e está tranquilo, andando normalmente. As autoridades disseram que não tinha nada irrelevante para seguir. E aparentemente, o garoto não queria ser encontrado. E isso dificultaria o trabalho das autoridades. Bom, é um caso assim, bem intrigante. Mas, através das cartas do tarot, nós iremos aqui perguntar o que houve naquele dia que o Wesley desapareceu. Que é um mistério, né? Então, nós gostaríamos de saber, né? É muito importante a gente saber o porquê que o Wesley foi embora da casa dele. Será que tinha algum motivo? Será que ele estava passando por algum tipo de problema, né? Mas as cartas do tarot vai nos revelar. Vamos perguntar. Por que que o garoto Wesley saiu de casa? Optiá, gratidão ao povo cigano. Por que será que o Wesley saiu de casa? Até virou a carta aqui, né, gente? A energia aqui tá bem forte, viu? A minha espiritualidade aqui tá muito forte. Eu tô com a energia desse garoto. E é bem pesada, né? Olha, pessoal, já logo de cara, já mostra aqui, ó, a carta do diabo. Esse garoto aqui, ó, ele tava com muito conflito, muitos embaraços com a mãe dele. Não só com a mãe dele, mas com a família, ó. Aqui me mostra, olha, problemas familiar e problemas com a mãe. Aqui, olha, a carta da torre, olha, muita briga, muita discussão familiar. É o que a carta tá me mostrando aqui. É um... ele tinha, assim, muito problema com a família. Brigas, discussões, é... Muita confusão. E esse garoto já estava cansado, já, de viver essa rotina de confusão. E... olha aqui. Essa carta aqui, ó. Ela indica, ó, problema familiar, né? Esse garoto tava assim, ele tava muito triste. Ele tava sofrendo muito por dentro. Por ele ser um garoto, assim, muito calado, muito quieto, ele sofria, assim, por dentro. Ele não demonstrava o que ele tava sentindo. Agora, a gente vai descobrir se tem alguém que ajudou esse garoto a fugir. Porque se ele saiu pra algum lugar, alguém sabia, alguém tava ajudando ele, né, gente? Ele saiu, assim, sem rumo. Pra onde que ele foi? Aonde que ele tá até hoje, né? Alguém ajudou esse garoto, né? É o que a gente vai descobrir aqui, ó, com um baralho cigano. Nós vamos perguntar se tem alguém que está envolvido no desaparecimento do Wesley. Optia, gratidão. Ó, as cartas já estão travando, né? A energia aqui tá muito forte. Eu só paro quando as cartas realmente travam de verdade. Olha, travou. Ah, travou mesmo. Então, nós vamos perguntar aqui se tem alguém que está envolvido no desaparecimento do Wesley Pires. Sim, aqui já mostra que sim. Sim, tem alguma pessoa aqui que tá envolvida, assim, no desaparecimento dele. Que ajudou ele ir embora, né? Aqui, ajudou ele ir embora. Né? A carta da chave. Ele tomou rumo e foi embora, né? E é uma pessoa aqui, ó. Que ele já conhece, essa pessoa aqui. É uma pessoa conhecida. Do círculo de amizade dele. É alguém que ele conhece. Ele não tá sozinho. Ele tá acompanhado, esse garoto. Ele tá bem acompanhado. De uma pessoa que já conhece ele, já faz algum tempo. Eu digo bem acompanhado, pra mim não é bem acompanhado, é mal acompanhado. Eu digo bem acompanhado porque é uma pessoa que já faz muito tempo que conhece esse garoto, né? Mas é uma pessoa do mal, né? Porque se ela tá ajudando, se ela tá envolvida no desaparecimento desse garoto, não é uma pessoa do bem, né? Mas é uma pessoa conhecida, sim. Muito conhecida do Wesley. Agora, nós vamos aqui descobrir se esse garoto, ele vai voltar pra casa. Vamos descobrir se esse garoto, ele ainda volta pra casa. Será que o Wesley vai voltar pra casa ainda ou não? Vamos ver se esse garoto. Tá difícil esse garoto voltar, viu, gente? Olha aqui. A carta da lua. A carta do diabo. Esse garoto aqui me diz que aqui nas cartas me revela que ele não tá querendo voltar. Me mostra que ele não quer voltar porque ele tem medo, né? Ele esconde sentimentos, né? De mágoas. É alguma coisa ali que ele viveu na família dele. Que ele sente alguma coisa, algum tipo de mágoa, né? Ele esconde sentimentos. Então, aqui tá me mostrando que esse garoto não vai voltar. Não volta. Vamos perguntar se ele está bem? Né? Vamos perguntar se o Wesley, ele está bem. É muito importante a gente saber, né? Se o Wesley, ele está bem. Wesley Empires, ele está bem? Eu acho importante eu mostrar a carta pra vocês, porque a minha expressão não importa, né, gente? O que eu quero que vocês vejam é as cartas, que é o importante, né? Eu gosto de mostrar as cartas pra vocês, porque eu mostrar a minha expressão facial não tem valor nenhum. O que vale são as cartas, né? Por isso que eu gosto de mostrar as cartas pra vocês. Ó, tirar mais um, baralhar mais uma vez. Ó, travou. Ó. Wesley Empires, ele está bem? Vamos ver se ele está bem. Olha, ele está bem. A carta do sol, aqui a carta da cegonha. Ele pode lá ter passado por alguns obstáculos, alguns probleminhas, pequenos problemas, mas aqui me mostra que esse garoto está bem. Ó, ele tomou um novo rumo na vida dele, olha. Né? E ele está bem. Está ótimo. Aqui não me mostra que ele está mal, não. Por isso que saiu nas cartas, né, do tarô que ele não volta. Porque aqui ele está bem. Agora, nós vamos aqui perguntar se quem, quem está envolvido no desaparecimento do Wesley Empires, se é homem ou é mulher? Quem está envolvido no desaparecimento do Wesley Empires é homem ou mulher? Ope, tchau, gratidão, povo cigano. Travou. Travou. As cartas travaram. Quem está envolvido no desaparecimento do Wesley Empires é homem ou mulher? É um homem. Quem é um amigo dele, né? Saiu a carta do cão, né? É um amigo dele. É uma pessoa amiga. É, é um homem. É, como saiu nas cartas, né, que era uma pessoa assim, que era uma pessoa que estava envolvida no desaparecimento dele, era uma pessoa do círculo de amizades dele. Ele aqui veio dizendo, né, a carta do cão, né, a carta do cão, né, é um amigo dele, né, então é uma pessoa que está ali com ele ajudando, ele se manter, está ali. E por isso que saiu lá a carta do cão, né, ele está bem, ele está bem, a carta do sol é uma das cartas mais positivas do baralho cigano, então ele está muito bem. Agora, nós vamos aqui perguntar como que está a família do Wesley, né, como que está a família do Wesley espiritualmente. Vamos saber como que está a família também, né? É, aqui já me mostrou, né, que a família dele está triste, né? Está muito triste, né? Principalmente a mãe dele. E espiritualmente também está péssimo, olha aqui, a carta da lua e a carta da torre, eles estão péssimos, assim, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, né? Estão se sentindo triste, estão passando por um momento de sacrifício, né? Estão passando por um momento de sacrifício e é algo assim que não passa, né? Algo assim longo, né? Passa dia, entra dia e é a mesma rotina, é a mesma coisa. É, eles não estão bem, não. Então, infelizmente, principalmente a mãe do garoto, né? Agora, nós vamos aqui perguntar se o Wesley, se ele premeditou aquele dia que ele saiu, assim, se já estava premeditado, se ele já estava planejando a ir embora mesmo. Se ele colocou ali, naquele dia, ou amanhã eu vou embora, né? Se ele colocou na cabecinha dele, amanhã eu vou embora, foi e saiu, foi embora. Vamos perguntar aqui no tarot se já estava, se ele já planejava ir embora de casa? Se já estava planejado. Curte a gratidão. Curte a gratidão. Sim, ele já planejava, né? Ele já estava pensando em ir embora de casa. Até que veio aquele dia e ele, carta do diabo, foi embora mesmo. Aqui. Ele já estava planejando mesmo. Olha aqui. Sim. Só que ele não sabia, sim, o dia e a hora. Mas ele já estava pensando já há muito tempo. E naquele dia ele viu a oportunidade e foi embora mesmo. Já estava planejado. É, pessoal, é um caso, assim, bem que... A minha espiritualidade me falou, me avisou que era um caso, assim, bem misterioso, mas que nós iríamos desvendar esse mistério através das cartas. Porque todo caso que eu faço é a espiritualidade que permite. Então, a espiritualidade me avisou, vamos desvendar esse caso. Então, no caso do Wesley foi o seguinte, foi um garoto que vivia muito conflito familiar com a mãe dele, né, também, com a família toda. Ele vivia muito conflito familiar, que foi mostrado nas cartas, e ele já estava planejando ir embora de casa. E ele tinha um amigo de muito tempo que ajudou ele nesse desaparecimento. É o que mostrou nas cartas, né, um amigo já de muito tempo. Como ele era um garoto muito quieto, né, como eu já disse, né, na descrição do caso, né, que ele era um garoto muito quieto, né, segundo as entrevistas, a mãe dele contando, né, que ele era quieto, tímido. E, então, ele não revelava as coisas que ele tinha ali, né, dentro dele pras pessoas. Mas ele tava se sentindo muito triste, né, com as brigas familiares. E ele tomou rumo e foi embora, por conta própria mesmo. Mas ali nas cartas saiu que ele tá bem, que ele tá com uma boa saúde, ele tá bem, que ele quis tomar novos rumos na vida dele, né. E ele não vai voltar, é o que foi mostrado nas cartas do tarô. Eu espero que vocês gostem, tá? Eu já vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, e escreva aqui nos comentários qual caso que vocês gostariam que eu fizesse. Se a espiritualidade permitir, nós iremos fazer. Eu, juntamente com o meu povo cigano e meus guias espirituais. Fiquem com Deus, por hoje é só. Namastê.